Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartwatches. Redmi Watch 3 Active ou Zblaze Beyond 3 Pro. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual dos dois eu achei melhor. Sobre a tela, o smartwatch Redmi Watch 3 Active tem uma tela de 1.83 polegadas. Não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem, bastante rápido. Já o modelo da marca Zblaze tem uma tela de 2.15 polegadas AMOLED. Achei muito boa a qualidade da tela deste modelo. O brilho da tela eu também achei bom. Olha a diferença entre eles. O material da tela dos dois smartwatches eu achei bom, principalmente do modelo da Xiaomi. Os dois tem várias opções de ajuste. Sobre a bateria, o modelo Redmi Watch 3 Active tem 289 mAh de bateria. Você consegue utilizar de 8 a 12 dias. Depende bastante do uso. Já o smartwatch da marca Zblaze tem 300 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 14 dias. Também depende bastante do uso. Os dois modelos tem alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no Bluetooth do smartphone. Eu achei legal essa opção dos dois smartwatches. Olha a diferença do menu. Os dois smartwatches tem várias opções no menu. O tempo de resposta do modelo da Xiaomi eu achei um pouco mais rápido. Ele tem várias opções de modos de treino. Você consegue selecionar algumas metas. Já o modelo da marca Zblaze também tem várias opções de modos de treino. E este modelo também tem GPS. Achei bem legal essa função desse smartwatch. Os dois modelos tem alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no Bluetooth do smartphone. Pelos testes que eu fiz, funcionou bem. São esses alguns detalhes e algumas diferenças dos smartwatches. Olha a diferença entre eles. Eu achei os dois confortáveis no Pulse. Os dois tem várias opções de ajuste. Mas eu achei o modelo da Xiaomi um pouco mais confortável no Pulse. Sobre o aplicativo, o modelo Zblaze Beyond 3 Pro é compatível com o aplicativo Zblaze Fit. Você não consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Já o modelo da Xiaomi também tem algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo Mi Fitness. Sobre os valores, o modelo Redmi Watch 3 Active está custando aproximadamente R$ 170,00 importado. Já com as taxas de importação incluso no momento que estou gravando esse vídeo. Já o smartwatch Zblaze Beyond 3 Pro está custando aproximadamente R$ 230,00 importado. Já com as taxas de importação incluso no momento que estou gravando esse vídeo. Eu achei o custo-benefício do smartwatch da Xiaomi melhor. Se fosse para mim escolher apenas um desses modelos, eu escolheria esse smartwatch. Caso você queira saber mais informações, mais detalhes, ou se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.